Música Nos supermercados os expositores já estão cheios com os frios que fazem parte dos tradicionais produtos para a ceia de Natal Também não pode faltar o bacalhau Ainda tem aqueles ingredientes para completar as receitas como nozes e frutas desidratadas que podem ser encontrados nos empórios A procura pelos produtos para preparar os pratos ainda é pequena mas esta dona de casa aproveita para levar logo outros produtos como os espumantes Eu começo a comprar desde o início de dezembro Vou olhando, vou pesquisando, vou comprando Vou aparecendo, vou comprando E deixo só realmente que é necessário comprar na semana para não ficar tão pesado, cansativo também A gerente do estabelecimento diz que os panetones já estão sendo muito procurados Os produtos já estão tendo uma venda significativa tanto nos panetones, vinhos e espumantes Estamos esperando uma grande procura a partir do dia 20 O consumidor que geralmente deixa para comprar os produtos na última hora precisa estar atento com as embalagens Nessa análise em amostras de produtos típicos de fim de ano realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas os frios apresentaram irregularidades como diferença de peso, falta de indicação ou mesmo dupla indicação de peso Produtos que foram embalados na ausência do consumidor O objetivo é verificar se aquela informação declarada na embalagem corresponde ao peso real Nós já encontramos o produto Peru e o produto Chester apresentando uma irregularidade três vezes maior do que a tolerância estabelecida pelo Inmetro As multas pelas irregularidades que forem comprovadas variam de 1.800 a 1 milhão de reais